Lucy Rael afirmou que removerá uma tatuagem que fez junto com sua irmã, Maggie Clark. A atriz, que ficou famosa por seu trabalho em Pretty Little Liars, comentou sobre o assunto em uma publicação no Instagram em que celebrou o aniversário da irmã. Em uma das imagens compartilhadas pela artista, ela mostra um desenho de sol que fez junto com Maggie. Eu a fiz desenhar tatuagens comigo, me desculpe, Maggie, vou remover esta com laser, escreveu. Na sequência, Lucy mostrou outra tatuagem que fez junto com a irmã, a frase I love you, eu te amo, em inglês, no braço. Essa vai ficar, garantiu. Em 2017, Lucy deu uma entrevista ao site Runao onde falou sobre a tatuagem de sol que fez com Maggie, e que agora pretende remover. Segundo ela, a intenção das duas era homenagear à avó. Em 2018, elas tatuaram a frase e Lucy a explicou no Instagram. Nada representa mais a união fraternal do que tatuar permanentemente seu corpo. Depois de anos querendo que nossa avó escrevesse, nós conseguimos. Nossa vovó era nossa pessoa favorita e agora ela é ainda mais uma parte de nós. Além disso, minha irmã é uma durona que cria dois filhos, dá aulas de combate e faz tatuagens com sua irmãzinha. Além disso, ai, esta doeu. Tchau. Tchau.